Hoje é dia de você aprender mais um clássico aqui comigo, esse aqui que é a cara do verão e ele é a pedida perfeita pra você que tá procurando um drink que é simples mas que quer quebrar o quadrão e servir alguma coisa um pouco diferente Tá aí, o Biquini Martini, vem comigo depois da vinheta, vambora! Salve, salve, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui é mais um vídeo no balcão do Red Show Pub e hoje eu vou te ensinar esse clássico moderno aqui que é o Biquini Martini criado aí pelo Dick Bradsell, esse cara que criou vários clássicos modernos aí que a gente consome até hoje aí no mundo todo eu tô falando aí, por exemplo, do Expresso Martini e do Bramble drinks que se você não conhece, você deveria e irá conhecer aqui no canal muito em breve, tá? mas hoje vamos focar aqui no Biquini Martini mas antes de começar a receita, você pode me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela você pode se inscrever aqui no canal e de repente deixar um comentário aqui embaixo mandando um salve, falando qual o drink que você quer aprender nos próximos vídeos me ajuda aí com esse engajamento, minha gente vambora, agora vamos pra receita então vamos lá pra preparar aqui o Biquini Martini assim como todo Martini, a gente começa como? gelando a nossa taça eu vou pegar bastante gelo aqui, ó, colocar pra dentro da minha taça Coupé tá? que é essa taça que ela parece muito a taça Martini só que ela é arredondadinha aqui nos cantos se você não tiver essa taça, você usa a taça que você tiver aí, tudo bem? então eu coloquei bastante gelo na minha taça vou colocar um pouco de água também e deixar ela aqui no cantinho gelando enquanto eu preparo um coquetel mesmo então vamos lá minha coquetelera de Boston e eu vou colocar bastante gelo nela, certo? vamos tirar o excesso de água maravilha vamos começar a preparação então desse drink aqui primeira coisa, vamos começar pelo ingrediente principal o ingrediente que mais vai aparecer aqui que é o nosso Curaçal Blue vamos adicionar aqui 20 ml 20 ml de Curaçal Blue agora eu vou adicionar aqui 10 ml de licor de pêssego vamos lá show de bola agora vamos adicionar o gin e aí a gente vai colocar aqui 60 ml, tá? do destilado ae 50 mais 10 show de bola próximo ingrediente agora vai ser suco de limão siciliano fresquinho, espremido na hora, tá? 10 ml vai pra dentro show de bola aqui já tá tudo certo a receita original clássica diz que você tem que adicionar aqui 10 ml de água porém fica a dica do tio Tato aqui, tá? se você estiver utilizando gelo de máquina no caso é esse gelo que a gente compra em posto esse gelo que vem com um furo aqui no meio esse buraco no meio se você estiver utilizando esse tipo de gelo não precisa adicionar esses 10 ml de água porque esse tipo de gelo já tem uma diluição um pouco maior ele já tem um down de gelo um pouco maior então não precisa se preocupar com isso a água já vai ser inserida, tá? agora vamos fechar a nossa coqueteleira e bater bem isso aqui por mais ou menos 10 segundos vamos lá show de bola bati abri minha coqueteleira vamos dispensar o gelo que tá na taça e pra você que não manja você vai entender agora porque que eu gelei essa taça antes vamos pegar aqui um strainer e uma peneira vou colocar aqui em cima e vou fazer uma dupla coagem pra essa taça, tá? então eu vou pegar aqui coar com um strainer e vou coar também com a peneira então vamos jogar aqui por cima olha que maravilha e é por isso que a gente não e é por isso que a gente gelou essa taça antes porque não vai gelo aqui dentro dessa taça então a gente gela a taça pra manter a bebida gelada por mais tempo pra finalizar esse drink a gente vem com uma laranja aqui e vamos tirar um belo pedaço de casca de laranja que a gente vai dar uma leve espremida aqui em cima da taça vamos torcer ela por aqui passar na borda da taça jogar pra dentro e tá prontíssimo esse aqui é o Bikini Martini meus amigos deixa eu provar aqui com vocês vamos ver vamos ver se isso aqui é bom humm é um drink bem intenso no sabor ele deixa bem 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 na superfície ele deixa bem evidente esse sabor intenso do gin ele deixa os aromas do gin funcionarem muito bem aqui e essa casca de laranja apesar de não ter ingredientes de laranja de fato aqui dentro além do coração blue é claro mas não ter um suco de laranja aqui dentro essa laranja tá extremamente presente deixando super aromático excelente pra você servir aí pros seus convidados pros seus clientes quando você quer trazer uma proposta um pouco diferenciada é isso aí meus amigos quer conhecer mais sobre coquetelaria? quer aprender? quer receber outros vídeos? quer conhecer mais técnicas? me segue no instagram que tá aparecendo aqui na tela e volta aqui pra assistir o vídeo da semana que vem próxima sexta-feira tamo junto tchau, tchau